Padre Sexy diz que é pra sair do armário. Gente, eu sou o professor Emílio e você está na TV Nossa Senhora de Fátima. Está cada vez mais difícil achar um padre pra ser diretor espiritual. Já pensou? Você vai atrás de um diretor espiritual e aparece o padre Sexy dizendo é o seguinte, melhor você sair do armário. Santa Teresa d'Ávila também já passou por isso. Não encontrava um diretor espiritual. Daí ela pediu a São José que fosse seu diretor espiritual. E dali pra frente, São José a assistia em todas as suas dificuldades. O livro Devocionário de São José traz diversas orações pra você rezar a São José, que é protetor da igreja, portanto é nosso protetor. Tem também o livro Consagração a São José, que fala das glórias de São José e também da consagração a ele que tanto amou e protegeu Jesus na Terra. Os livros estão com desconto na livraria do professor Emílio. Os links estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Aproveite que a promoção da livraria foi estendida até dia 19 de março, dia de São José. Os livros estão lá com até 60% de desconto. Livros importantes pra biblioteca aí da sua igreja doméstica. Aproveite. Padre Sexy diz que é pra sair do armário. Agradeço a nossa amiga Maria Brazão que enviou a notícia à nossa central de notícias católicas. Assim caminha a igreja bergoliana. Tem até agora Padre Sexy. Você conhece o Padre Sexy? Então, não é o Fabão de Melão, nem o Padre Country, nem o Paulo Ricardo e nem o José Augusto. Não é nenhum deles. Padre Sexy foi o título que esse padre recebeu após o seu grupo de amigos publicar uma foto na praia dele apenas com calções de banho. A imagem se tornou viral e desde então o Ricardo Esteves se tornou uma figura mediática, conhecida como Padre Sexy. Ele ficou tão famoso que foi até convidado para ser jurado num programa de auditório. E ele explicou porque acha que foi escolhido para o programa. Penso que terá sido porque em primeiro lugar sou padre e em segundo lugar porque vivo o meu dia a dia de forma diferente. Batata acertou exatamente isso, tá? O Padre Sexy deu uma entrevista falando sobre assuntos polêmicos, onde declara Não devemos nos esconder no armário. Padre Sexy tem sido criticado por seu estilo de vida lá em Portugal. Sai à noite, academia e outras coisas. Ele responde, a minha vida é completamente normal, mas recebo críticas porque às vezes faço umas sessões fotográficas e pensam que é vaidade. Explica a ele acrescentando ainda que o fato de gostar de cultivar o corpo não é bem visto pelos fundamentalistas. Isso é bem igreja bergoliana. Eles querem mudar tudo e quando a gente critica, daí somos fundamentalistas, ultraconservadores. Há todos aqueles clichês que a esquerda costuma colocar para cima de nós, mas que não colam. Nós somos católicos de verdade, é só isso. O resto é clichê da igreja bergoliana. Eu tenho umas perguntas para o Padre Sexy também, gostaria que ele respondesse. Quanto tempo você gasta na academia por semana? Quanto tempo você gasta no confessionário por semana? E o que é mais importante, cultivar o corpo ou o confessionário e a conversão das almas? O que será que é mais importante? Olha, se as duas coisas forem mais ou menos importantes, ou se você falar Não, mas o confessionário é mais importante, então eu sugiro você parar de cultivar o corpo e jogar esse tempo aí para o confessionário, que está faltando. As pessoas não estão conseguindo confessar mais com padres que realmente sejam espirituais. Está complicada a situação do católico. Está difícil, gente. Nós vamos nos consagrar a São José, pedir que ele seja o nosso diretor espiritual, padroeiro das nossas igrejas domésticas, e que aí então nós possamos assim ser fiéis a Jesus até o final desses tempos do Apocalipse.